É impressionante, apesar de estar retornando de um processo todo, mas já está num processo de evolução diferente de quando tu retorna de uma cirurgia, tu está num processo de retomada ascendente O que ele faz de diferente do Danilo? As infiltrações, o facão, a diagonal, a presença diária dele, ela é maior O Danilo flutua mais, quando o Danilo joga de 9, ele não joga de centroavante Ele joga como mais um homem de composição do meio campo Porque a ideia é jogar com 4 meio campistas, com 2 atacantes e com uma linha de 4 Buscando esse equilíbrio, os 2 atacantes são Luca e Luciano Os 4 meio campistas, Guilherme, Giovanni, Maicon e Bruno Henrique